E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Frosty e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo, galera, sobre o emulador. Hoje eu vou estar trazendo aqui todos os links do emulador do Smart Gaga, tá? Entre os links originais e os links feitos pelo HTzinho, tá? Pra quem não sabe, o HTzinho é no YouTube aí que modifica o Smart Gaga. Já vem tudo baixado, tudo instalado e ele tá continuando com essas autorizações. Então já sabe, né galera? Pra estar, vai lá no canal dele, se inscreve, deixa o like nos vídeos dele, tá? Apoia muito ele. Ele é um cara muito humilde e ele também tá trazendo esses conteúdos pra vocês aí. Pra você estar podendo jogar no seu PC fraco, né? Bem, quero agradecer a vocês que vão no meu Discord, vão nos comentários dos vídeos falarem sobre as experiências no emulador, se tá dando tudo certo. E isso é muito bom pra eu saber se realmente vocês estão conseguindo jogar, né? Mas enfim, também não se esqueça de se inscrever no canal. Quero agradecer a vocês aí pela marca de 50 mil inscritos, tá? Então vamos continuar, galera, firme, pra gente continuar e a gente chegar a 100 mil inscritos, né? Mas enfim, então também não esqueça de ver os outros vídeos, eu postei um vídeo muito top ontem pra vocês, né? Obrigado pelos feedbacks que estão nos vídeos, é muito bom isso, tá ligado? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês, né? Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Então galera, como eu já disse, vocês vão... Tá entrando no link na descrição aí e o HTzinho deixou aqui tudo isso aqui, né? Muito eu vi alguns youtubers colocando um link próprio, copiando o HTzinho, eu achei muito errado. Então eu vou tá deixando o link original dele, que é esse aqui pelo Mediafire, né? Então vocês vão selecionar aí a sua versão, tá? Por exemplo, eu tô usando a 3.0, tá? Que é essa versão aqui. E junto com a 3.0, eu baixei o mapeamento de teclas, né? Que é essa aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí no início do vídeo, né? Enfim, né? Na hora de vocês baixar, é só vocês clicar onde vocês quiserem, por exemplo, aqui. E baixar aqui em download, né? E vocês vão tá baixando, tá? Lembrando que essa versão do Android 4 é a mais leve, tá? Então vocês podem baixar essa. Eu baixei essa aqui pra mostrar pra vocês aqui como vocês vão fazer, né? Mas enfim, então é isso aí. Vocês tão vendo que são arquivos pesados, mas é porque eu encontrei o Fire instalado, tudo configurado, né? Mas enfim, vai tá aí. Eu já fiz o download do SmartGag 3.0, que foi essa versão aqui, que tá corrigindo o bug do Facebook e do VK, tá? De você logar. E o mapeamento dele. Enfim, pra instalar é bem fácil, é só vocês clicar aí no instalador dele, tá? Como eu já disse, essa versão modificada aqui vocês podem ter totalmente segurança, tá? Eu testei, aprovo essas modificações, porque são modificações leves, né? Onde o Free Fire já vem instalado, né? Pra quem não sabe, o SmartGag tá tendo muito problema. E ele tá de volta, né? Ele voltou sem sua tela azul. Então muita gente clamou por isso. E isso é muito bom, né? Vão saber que muita gente vai poder induzir o SmartGag jogando o Free Fire. Então, a gente tá lá do 2 de abril aqui, então eu já posso dar a 7, tá? E vocês vão escolher o local onde vocês vão estar instalando, né? Eu vou dar um exemplo aqui da área de trabalho. Vocês podem estar em qualquer lugar do seu computador. Vou instalar na área de trabalho mesmo e vou apertar aqui em install, né? Lembrando que vocês têm que saber aonde vocês vão estar instalando, tá? Que vocês vão estar precisando usar, né? Então já sabe, já se inscreve no canal do HTZim pra continuar apoiando ele nesse conteúdo. E é isso. Então, já vai estar instalando. Já tá extraindo todos os arquivos. Mas como eu já disse, galera, botem no lugar que vocês sabem onde vai dar certo, tá? Um lugar que vocês sabem onde tá o arquivo. Porque a gente vai precisar disso pra fazer o mapeamento de teclas e etc, né? Pronto, a instalação já foi concluída. Apoiem aí no Instagram também, né? Mas enfim. Vai estar aqui. Vocês estão vendo que criou duas pastas aqui, tá? Essa pasta aqui é a que vai estar abrindo onde vocês vão abrir o emulador, né? Mas essa pasta que vocês podem pegar e excluir porque a gente vai usar por aqui mesmo, né? Como eu já disse, galera, essa parte do mapeamento, o que a gente vai fazer? Vocês podem abrir se vocês fizeram o mapeamento de teclas do HTZim. Então, pra vocês colocarem, vocês vão vir aqui e vocês vão até o local onde você instalou o emulador. Como eu já disse, tem que lembrar. Vocês vão clicar aqui em Smart Gaga, dar OK e extrair, tá? Eu não vou precisar desse mapeamento, só botei aqui de exemplo pra vocês, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão na pasta onde vocês instalaram o Smart Gaga. Vai vir Project Titan, Engine, ou Engine, né? Vai vir aqui em Launcher, clicar com o botão direito, vai vir em Enviar Para e vir em Enviar Para de Trabalho, né? E aqui vai estar o Launcher, onde vocês vão abrir o Smart Gaga, né? Então, se vocês darem dois cliques no meu emulador, tá? Essa aí tá aqui e o emulador já vai estar abrindo de boas pra vocês, né? Então, é simples e fácil, mano. É vocês apenas seguir o tutorial aí, fazer tudo certinho e ele vai estar tudo certo pra vocês. Então, agora abrindo o emulador, vocês já podem vir aqui nas configurações e vocês vão ver que já tá tudo configurado, tá? O HTZ já deixou tudo configurado. Mas se vocês tiverem muito lag, galera, vão vir aqui em Mobile e coloquem 540x960, tá? Não se esqueçam disso. Se vocês tiverem muito lag, coloquem 540x960. E também vocês podem mudar aqui em DirectX e OpenGL. Eu não vou mudar isso aqui porque o DirectX funciona muito bem no Smart Gaga no meu PC, né? Mas agora a gente vai pra parte importante. A gente vai pegar aqui e abrir o nosso Free Fire. Ele já vai estar aí configuradinho, né? Então, eu posso apertar aqui, tá? Pra gente fechar isso aqui. E o Free Fire já vai abrir, né? Isso aqui é uma facilidade pra muita gente que tá tendo muita dificuldade em abrir o Free Fire. Ou quando eu abro o Free Fire, ele tá com tela azul ou algum problema do tipo, tá? E isso aqui é um gatilho incrível pra quem tá com esse problema. Agora é só esperar o emulador abrir, tá? Então, pode dar aquela tela preta, né? Mas só vocês esperarem carregar. Mas se você tiver um PC muito fraco, eu vou recomendar o outro, né? Que é a outra versão, tá? Que é a versão mais antiga dessa 3.0 que ele fez, né? Agora a gente já pode fazer o login na nossa conta, tá? Eu vou tá aqui logando a minha conta secundária mesmo. Só pra gente testar o VK. E se o VK realmente tá funcionando, né? Como o HTTZ já disse, isso aqui está com certo. Fiz o login na minha conta, então eu já posso entrar aqui novamente, tá? E é isso aí. Como vocês já viram, o meu VK tá funcionando totalmente. Meu Facebook também tá funcionando. O Google tá funcionando. Tá tudo funcionando nessa versão aqui, né? Quem tinha problema com isso, já está resolvido. Já loguei no jogo aqui. Então, agora a gente pode fazer as nossas configurações, né? Então, vocês estão vendo aqui que nada está baixado em relação ao pacote de expansão. Então, só vocês baixar, tá? E vocês podem colocar no Ultra. Pode colocar onde vocês quiserem. Aí, né? Eu vou deixar aqui no Ultra mesmo. E agora o que a gente vai fazer, né? Bota no Ultra. Você pode botar também o AutoFPS aqui. O AutoFPS. Pronto. Vocês podem colocar. Você pode colocar do jeito que vocês quiserem, né? Mas, enfim, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver em configurações. Vocês estão vendo que a acessibilidade... Ele deu uma aumentada em algumas coisas. E a minha acessibilidade de Smart Gaga eu deixo tudo sem. Porque é que eu mais me adaptei, né? Não sei porquê, mas eu não consigo jogar no Smart Gaga sem estar com tudo sem, né? Agora, em controles, a gente vem o Rude personalizado aqui. Vocês estão vendo que o Rude tá normal. Mas, galera, não se enganem. Tá com o Rude configurado, tá? O Rude está configurado. Como já disse, eu não usei o Rude... É, uma perma de teclas dele. Porque esse Rude aqui já deu funcionalidade total, né? Mas, outra coisa. Antes de a gente configurar o Rude aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem mudar o idioma do jogo, vocês vêm aqui e botar o português e reiniciar o jogo, né? Eu vou deixar o inglês aqui mesmo. Enfim, né? Aqui em custo o Rude, a gente pode fazer a configuração do Rude, né? Então, a gente pode clicar aqui nas teclinhas aqui que tem aqui do teclado. Vim aqui e deixar normal mode, tá? Vocês deixam normal mode, tá? Se tiver Smart, vocês deixam normal. Ative isso aqui. E agora a gente pode fazer toda a configuração. Vocês estão vendo que as teclas já estão em seus devidos lugares, né? Então, não precisa fazer quase nada de configuração, né? É só vocês mudarem aí pras teclas que vocês quiserem, né? Então, eu já posso mudar aqui pro X. Posso criar uma nova tecla, botar o T. O T já tá sendo usado. Vou escolher aqui. Botar ele aqui. T. Aê. Vem aqui e coloca aqui em cima e pronto. Já tá tudo configurado do jeito que eu gosto de jogar, né? Então, eu vou salvar. Salvar aqui também. E eu posso iniciar minha partida de boas, né? Se eu vim aqui. Aqui eu vou iniciar um CS ranqueado pra vocês verem. E eu posso iniciar minha partida de boas sem nenhum problema, né, galera? Então, é isso aí, né? O emulador tá aí. 100% funcional, né? Vocês estão vendo que eu consigo jogar nele de boas. E você pode jogar no seu computador fraco do jeito que vocês quiserem, né? Lembrando, não modifiquem muito o Rude. Se vocês forem usar o mapeamento de teclas, use o da HTZ, né? Que é o mapeamento de teclas que eu também instalei e testei. E funcionou totalmente bem. Eu só não usei nesse vídeo mesmo. Só porque eu queria testar esse mapeamento próprio do emulador, né? Mas, enfim. Agora é só a gente esperar aqui na partida logar que não tá achando nem partido. Já entrou na partida aqui. Vocês estão vendo que tá totalmente funcional. Lembrando que é contra pra vocês desbloquear e bloquear o mouse. Lembrando, galera, desbloqueia e bloqueia o mouse. Jogue assim. Por que jogue assim? Porque você não vai ter bug, tá? Muita gente diz que tem bug, que não consegue desbloquear e bloquear. Galera, vocês têm que desbloquear e bloquear. Vocês têm que acostumar com isso. Porque todo mundo que você jogar, você tem que fazer isso. Não existe um emulador que você não tenha que desbloquear e bloquear o mouse. Não existe nenhum nessa face dessa terra. Se existir, é novidade pra mim. Juro pra vocês que é novidade. Mas, enfim, né? Caraca, caraca, morri. Olha o Konger dando certo aí. Caraca, é muito ruim jogar... Como é jogar com uma posição diferente. Isso aí, eu já caí. Mas, enfim, eu sou muito ruim no Smart Gaga. Eu ainda vou tentar acostumar nele e vou trazer um gameplay de gente, né? O cara não quer me salvar aqui, né? Porque o cara tá fazendo um drama. Obrigado, cara. Obrigado. Opa. Não dá, cara. Não dá. Eu sou muito ruim no Smart Gaga, velho. Olha isso. Eu sou muito ruim. Mas, enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu trouxe mais um vídeo pra vocês aí. Ajudando vocês novamente. Como eu sempre estou aqui pra ajudar vocês de qualquer forma. Então, pra compensar isso, deixe seu like no vídeo. Se inscreve no canal. Que eu sempre vou dar pra vocês o conteúdo o máximo que eu puder, né? Mas, enfim, valeu, falou e fãs. Tchau, tchau, tchau.